Trazendo a notícia para você que tirar visto para viajar para os Estados Unidos vai ficar mais caro a partir do mês que vem, viu? A taxa de emissão da modalidade de turismo e negócio vai pular de 160 dólares para 185 dólares. Vamos entender melhor sobre essa mudança conversando agora com advogado especialista em direito internacional, Daniel Toledo, que está aqui na nossa tela. Daniel, primeiro, obrigada pela sua participação aqui conosco. Queria que você explicasse então para os nossos telespectadores por que desse aumento, esse aumento acontece a cada quanto tempo? Afinal de contas, a gente está falando de dólar, dólar que custa caro para a gente, apesar do dólar estar caindo, não é mesmo? Verdade, Patrícia. Bom dia, obrigado a todos pelo convite. Vamos lá. Na verdade, essa taxa é justificada pelo governo americano como um repasse de custos. São dois custos básicos que realmente referenciaram esse aumento. O primeiro deles é a inflação. Quando você tira uma média de inflação em vários países, para você manter um consulado, manter uma embaixada, manter um órgão diplomático, ele tem um custo. E esse custo, obviamente, é repassado e custeado parcialmente por essas taxas consulares e taxas de aplicação de visto. Então, muitas pessoas não veem dessa forma, elas acham que é uma obrigação dos países manterem órgãos diplomáticos e não é bem assim. Isso é custeado de alguma forma. Então, o primeiro ponto é esse, repasse de inflação e repasse de custos, porque tudo acabou ficando mais caro. Segunda coisa é que nós temos aí, em razão da pandemia, que ficaram quase dois anos fechados muitos consulados, nós temos aí um acúmulo muito grande de processos que estão ali, principalmente vistos de turismo para renovação. Então, essas pessoas hoje acabam ficando numa fila imensa, que muitas vezes passa de um ano, para tentar renovar um visto de turismo. E isso acaba aglomerando demais e congestionando aí as filas dos consulados. Então, a intenção primária é, primeiro, repasse desses custos de inflação que ficaram acumulados. Segunda coisa é contratação de novas pessoas. No Brasil serão contratadas 400 novas pessoas para atender esse tipo de demanda. E agilizar essa renovação de vistos, que não é interessante para ninguém, não é nem interessante para quem fica no país aguardando uma renovação, e nem para os Estados Unidos, que muitas vezes acaba perdendo com o turismo e perdendo com essas pessoas que trazem dinheiro para o país. Inclusive, tem reportagens falando sobre o prejuízo em dólares, de quanto os Estados Unidos deixam de arrecadar com essa demora dos vistos para brasileiros. Eu vi reportagens que citam uma demora que pode chegar a 600 dias para se conseguir esse visto em alguma cidade. Se não me engano, Recife é uma das capitais que tem um menor tempo, mas mesmo assim passa de 300 dias. Enfim, por que dessa demora? É possível agilizar esse processo? Qual que é a dica para quem hoje precisa tirar um visto e, enfim, vai ali e vê que daqui a 600 dias? É, isso tem sido realmente um problema muito grande e, como eu falei, isso vem de um acúmulo de processos de pessoas que tentaram fazer renovações na época da pandemia e não conseguiram. Na hora que terminou, foram dois anos de acúmulo de trabalho. Imagina dois anos chegarem de uma vez por outra em cima, mais a demanda que vem acumulando normalmente, que é a demanda daquele período, daquele ano, daquele tempo. Então, nós temos aí dois anos de retrocesso, mais a demanda atual. Isso acaba, sim, aglomerando e causando um caos. Por isso que, hoje no Brasil, serão contratadas 400 novas pessoas para ajudar a desafogar esse gargalo. Mas o que as pessoas podem fazer, e eu tenho sugerido isso para muitas pessoas, é que elas entrem diariamente, várias vezes por dia, no site da embaixada, na verdade, que faz o agendamento, porque eles têm realocado algumas janelas e, muitas vezes, as pessoas conseguem remanejar a data do agendamento, que é para daqui 600 dias, para daqui um ano. E aí ele vai entrando, reduziu para seis meses. Aí vai entrando, reduziu para dois anos, para dois meses e assim sucessivamente. Eu já tive casos de pessoas que tiveram sorte para renovar em quatro dias. A data que ele entrou, marcou, conseguiram uma realocação para quatro dias. Então, se as pessoas tentarem dessa forma, existe uma possibilidade, sim, delas conseguirem antecipar. Mas a previsão é que, até o final desse ano, tudo esteja em ordem como estava antes da pandemia. Daniel, esse aumento da taxa de visto americano, ele só vai valer para o visto de turismo e negócios? Para outros vistos, são outras taxas? Também tem aumento? Sim, basicamente, agora são aplicadas nos vícios de não-imigrantes. Não-imigrantes são aquelas pessoas que não estão solicitando o green card, ou seja, a residência permanente. São pessoas que têm um visto com um tempo válido para elas poderem entrar e para elas poderem sair. Elas têm data de entrada e data de saída, de uma forma genérica falando. Então, hoje, estão aplicando para os vistos B1, B2, que é turismo e negócio, para os vistos H, L, O, P, R e P, Q, R. Então, todos esses vistos são vistos temporários, cada um tem a sua atribuição. A maioria dos outros vistos, com exceção de turismo e negócio, que são esses dois B1, B2 que a gente falou antes, eles são vistos de trabalho, mesmo que sejam trabalhos temporários ou trabalhos sazonais, que é o caso do H, todos eles vão ter realmente um aumento da taxa. E a gente já espera que essa sinalização também seja uma sinalização para aumento das taxas, também dos vistos de imigrantes, que são aqueles que vão conceder o green card. Mas ainda não saíram esses valores, estimamos que até o final de maio eles devam também fazer uma correção nesse sentido. Daniel, obrigada pela entrevista, bom dia para você e a gente volta a se encontrar, aliás, numa próxima entrevista. Tchau, tchau. Com certeza, muito obrigado, um grande abraço.